Nossa função aqui basicamente é trabalhar com a prevenção de acidentes, orientação e atendimento de primeiros socorros. No dia do desafio, especificamente falando, a gente trabalha com orientação, prevenção e atendimento caso aconteça alguma coisa durante as atividades físicas que são proporcionadas pelo SESC. No decorrer das atividades, de repente se acontece algum acidente, alguém passa mal, alguma coisa desse tipo, a gente dá o primeiro atendimento, se houver necessidade a gente encaminha para o hospital ou coisa desse tipo. E no caso de grande quantidade de pessoas no evento, como que vocês se organizam para poder socorrer a todos? Normalmente quando tem evento com grande proporção, o SESC possibilita a contratação de empresas de fora para nos auxiliar no atendimento, no caso de shows, coisas de grande porte, a gente tem o auxílio de outras empresas que também prestam esse tipo de serviço. Além do apoio lógico do SAMU, do Bombeiro, do pessoal da saúde pública que sempre nos apoia nesse sentido. Jornal DBC Web